Música Marmitex da Ivonete, frango com vários tipos de recheio, é só ligar e encomendar. Gás e água bandeirantes, pesamos o seu botijão antes da entrega. Nós estamos na delegacia regional de Guaxupé e nós estamos aqui então com o delegado doutor Álvaro. Nós vamos saber mais informações a respeito da emissão da carteira de deficiente e também da carteira de idoso para estacionar em locais reservados na cidade, uma vez que a prefeitura municipal conseguiu então, junto com os vereadores, municipalizar o trânsito da cidade. Doutor Álvaro, seja bem-vindo a Magaiver TV. Doutor Álvaro, a pessoa, o deficiente ou o idoso, para ela fazer então a sua carteirinha, a emissão de carteirinha, o que é necessário? O DETRAN de Minas Gerais, acatando uma decisão judicial, determinou que a Círia Trans emitisse essas carteiras, esses cartões, com autorização para a ocupação de vagas especiais para deficientes físicos e idosos, no desrespeito a Guaxupé e São Pedro União. Então a delegacia de Guaxupé estará emitindo esses cartões para as vagas especiais de deficientes físicos, aqueles que têm alguma debilidade de locomoção, e para os idosos, para os municípios de Guaxupé e São Pedro da União, exclusivamente para os dois municípios. As pessoas idosas, os idosos têm que vir aqui com documento, com foto, comprovando a idade, simplesmente, maiores de 60 anos. Aí a Círia Trans vai emitir um cartão para ele. Esse cartão tem validade nacional. No caso dos deficientes, aqueles que têm alguma debilidade motora, eles, caso nas CNHs dessas pessoas já tenham a observação, ótimo. Se não tiver, terão que trazer aqui para a gente toda a documentação médica que comprove essa debilidade motora. Estando na habilitação dele já escrito, ele não é necessário ter esse cartão, então? Não, porque o Detran, ele já passou por uma clínica especializada do Detran e já é o bastante. Por exemplo, um idoso, ele não dirige, mas ele tem um carro lá que leva ele para algum lugar, um deficiente, ele também consegue essa carteirinha. Como que seria o funcionamento desse sistema? Não há necessidade de ter veículo. Veja bem, aquele que quiser obter o cartão, não há necessidade de eles terem um veículo no nome dele. Esse cartão, o policial ou o agente de trânsito que for fiscalizar, esse papel, esse cartão terá que estar visível com a frente dele para o parabrisa dianteiro do veículo, colocado ali em cima do console, do painel. E é a pessoa, no CPF da pessoa ou no RG da pessoa, que deve estar ocupando aquele veículo, como passageiro ou como condutor. Ou seja, o agente de trânsito vai verificar se aquele veículo transportava ou era conduzido por alguém, um idoso, que tem o cartão ou deficiente. E existe prazo para estar emitindo essa carteira ou o prazo é indeterminado, a população, as pessoas que têm o direito, podem vir diretamente na delegacia procurada? Não, não tem prazo. Quando elas entenderem necessário, elas podem vir à delegacia. Legenda Adriana Zanotto